Adeus A antiga fidalguia Fazia frente a um caraça Adeus Cavalgadas de destreza Adeus A própria valentia Da gente Da nossa raça Adeus Lindas vésperas Das esperas Onde o povo Aficionado Ouvia o fado Dolente Adeus Oh passado Que bom eras Pois já não Existe nada Do que havia Antigamente Ao recordar Esses tempos Do passado Vem a tristeza Misturada Com a saudade Martirizar Meu pobre peito magoado Com a nostalgia Que dia a dia Me envode Oh gente Antiga Defendei O que nos resta Que pouco a pouco Vai perdendo A tradição Pois nesses tempos Em que havia Tanta festa Existe agora Somente A recordação Nave Toda O que nos resta Como se Poderam Descubar Com a saudade O que nos resta Com a saudade Que nos resta Com a saudade Com a saudade Pois nesses tempos Em que havia tanta festa Existe agora somente a recuperação